Prometo defender e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e horário. Ah, tá bom, isso não interessa. O que interessa é que eu tô aqui hoje. Gente, não adianta falar bonito, tem que fazer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Vitória Mediola. Obrigado, Vair Nogueira. Obrigado, Câmara. Os deputados, os funcionários da limpeza, os funcionários que diminuíram a Assembleia. Gente, uma boa tarde pra todos. Fico com Deus todo mundo. A minha esposa, Sônia, 44 anos de casado. Que eu aguento essa incônia aí, ó.